O ilustre deputado Isauro Calais, por estar aqui podendo participar conosco. A presidência informa que não há ata a ser lida para se tratar da primeira reunião dessa comissão, nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passamos a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 9988 de 2017, em turno único, que requer dessa comissão, que seja encaminhada a Secretaria da Agricultura e Pesca do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, pedido de providências para que envie esforços com vistas a melhorar o acesso ao registro geral da atividade pesqueira, visando corrigir dificuldades de registro, conforme relatado na 23ª reunião extraordinária, realizada em 14 de dezembro de 2017, que debateu a situação do setor da pesca profissional e artesanal. Esse requerimento é de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que concordam, permaneça comissão aprovada. Requerimento 9991 de 2017, em turno único, que requer que seja encaminhada ao EF, Instituto Estadual de Floresta, pedido de providências para fortalecer e incentivar a política estadual da pesca e da agricultura, conforme relatado na 23ª reunião extraordinária, realizada em 14 de dezembro de 2017, que debateu a situação do setor da pesca profissional e artesanal em Minas Gerais, também de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que concordam, permaneçam como estão. Passamos, em seguida, à terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão em votação de proposições da comissão. Vamos receber e começar a votação do requerimento. Requerimento do deputado Cabo Júlio, que requer, nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 121 do Regimento Inter, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Central, conjuntamente com a Comissão de Minas e Energia, para esclarecer as populações dos municípios onde serão implantados eletrodos do sistema de transmissão Xingu-Rio, sobre os reflexos no cotidiano e os impactos ambientais. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Recebemos também os requerimentos 1196 de 2018, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que requer dessa comissão que seja debatido o projeto de lei 4773 de 2017, autoria do deputado Paulo Guedes, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação ICMS pertencente aos municípios. Requerimento do deputado Noraldino Júnior, número 11-090-2017, que solicita a essa comissão que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas pedido de providência para que seja designado um promotor de justiça com dedicação exclusiva para atuar na coordenação estadual de defesa da fauna. Estão recebidos os requerimentos. Indago aos senhores deputados se algum deseja apresentar alguma matéria e se apresentar nessa fase. Não havendo, agradeço de antemão ao nosso deputado Isauro pela atenção a essa comissão. Declaro encerrado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar e convoco os membros para a próxima reunião ordinária e termina a laboratividade.